Fala galera, beleza? Mais um vídeo da nossa série pra vocês e olha só galera que bacana que foi a live no último vídeo, foi muito legal, foi muito 10 A força pirata deixou ali na história do Bombite ali fazendo ao vivo, né? Então como eles disseram, né? Quem faz bonito, faz ao vivo, então eles mostraram aqui becos sem saída, sendo impossível eles tornaram possível galera Então quem não assistiu, assista aí, tá aí mostrando pra vocês na mãozinha pra vocês clicarem e assistirem essa live Foi muito bacana mesmo, ataques ao vivo sem nenhuma interrupção, quem assistiu não tem nem o que falar, foi muito show de bola Galera, então vamos lá, nós estamos aqui com a nossa série e vocês podem ver aqui, tem a maioria das lanchas nível 10, ainda estou uma com nível 9 Então essa aqui que nós vamos upar, já temos aqui o nosso submarino que já está ali com diamantes e está aqui também com pedras Então vamos resgatar ele aqui, já até ganhei aqui também já uma conquista aqui do submarino, então já vamos pegar ela aqui O nosso QG ainda continua no nível 10, escultor nível 3, mina de ferro 1, 2 pedreira, 4 serraria Temos aqui o radar, ele foi upado 8 e 9, então está aqui bastante upado Aqui também teve o upgrade do depósito de madeira do 4 para o 5 e tivemos também do depósito de ferro do 2 para o 3 Então os demais continuam a mesma coisa no mesmo patamar, com exceção do depósito de ouro que foi o último vídeo que mostramos Upando o depósito de ouro e olha só galera, aqui eu tenho já os recursos que ainda, no caso, farmando desde o início aqui Não fiz nenhum ataque aqui ainda, desse daqui da recompensa diária eu vou pegar o ouro e daqui também da operação eu vou pegar o ouro Porque a intenção é muito grande de upar a tropa aqui, a tropa no arsenal não, né? Que a tropa praticamente já está sendo terminada aqui, peso pesado ele está em curso, mas vamos finalizar ele aqui logo mais E precisamos aqui somente ou a bomba ou a barragem, eu vou escolher a barragem por primeiro Então falta 60 mil para a barragem e aqui nós temos que upar a lancha para o nível 10 Então aqui está faltando tudo, está faltando um pouco de cada Então vamos lá, vamos finalizar aqui 11 diamantes para finalizar aqui o nosso amigo aqui peso pesado Então já está aí para vocês verem que peso pesado e zucas já foram upados Não testei eles ainda com a nova força, vou testar agora mostrando para vocês aí alguns ataques E nós temos aqui o Dr. T liberado galera, então para a gente atacar ele Então isso aqui vai ajudar bastante nós aí a mostrar esses ataques para vocês Como é de praxe então eu vou começar aqui deste lado porque eu não quero passar por todas essas armas assim E sim limpar aqui, então limpando aqui com a barragem ali Enquanto isso aqui a tropa ela vai se dispersando aqui e vai limpando aqui as energias É interessante que como você tem tempo e você é nível baixo galera Então se você é nível baixo aproveita as energias da ilha Aí você vai aqui, agora por exemplo aqui eu vou jogar a bomba Aqui também e aqui também Então ali está liberado para mim perto do QG do Dr. T Já está descendo aqui a tropa aqui para baixo Então está descendo aqui E já vamos destruir aqui as metralhadoras Olha aí, já começou a disparar O poder de fogo da minha tropa aqui Ela já está bem forte Então já está bem bacana de atacar com ela Que no início a gente sabe que é muito complicadinho De atacar Olha aí, eu vou tirar aquela mina boom ali também Vou puxar aqui a tropa aqui para cima E agora vamos finalizar aqui, né? Vamos lá E aí pegando o recurso para upar ali Mais uma artilharia da canhoneira Ou até mesmo também ali a lancha, né? Então está aí Dr. T fase 1 finalizado É importante guardar galera Todos os recursos como já falei Mencionei em vários vídeos aí Para vocês estarem guardando O radar ele foi upado galera Tem aqui o quartel general do Hammerman Que nós vamos atacar ele Em um outro vídeo, beleza? Vocês podem ver aqui Tem bastante espaço para liberar Então vamos estar fazendo isso aqui Tem mais a base de recurso ali também Então esse aqui nos próximos Vamos estar fazendo aí Isso daqui Então vamos lá Mais um ataque aqui Dr. T Não vou nem olhar ele Vamos diretamente para o ataque Olha aí galera Então aqui está fácil também De primeiro aqui Eu já vou tirar esse lança-chamas aqui Que esse lança-chamas Ele é chato para tropa Ele tira muito dano da tropa Já vou pegar aqui Já vou puxar aqui a tropa Logo aqui para cima Não vou nem pegar energia ali E sim já diretamente aqui No que precisa Então destruindo aqui as armas de defesa Bora lá Olha aí Já começaram a ir para onde que precisa É isso aí mesmo Vamos limpar aqui as minas Limpando as minas E cada vez mais que você vai upando sua tropa Vai ficando muito bom galera Muito bom mesmo de atacar Note que está baixando bem rápido A vida do QG Pelo fato das zucas Elas estarem upadas E os pesos pesados Também Então os pesos pesados Estão recebendo Dano Só que está sendo Bem Bem de leve Praticamente Quase que não está tirando ali Vida dele Vou mostrar aqui para vocês Qual o nível que eles estão agora Galera Olha só Peso pesado Ele está no nível 8 E azuca Claro Nível 7 Sempre fica ali Um atrás do outro Aqui Já foi Upado O sinalizador O sinalizador Então ele está no nível 3 Com 11 segundos Aí também O que mais aqui O choque Também foi upado Galera Está no nível 3 Com 7 segundos Então isso aqui Facilita e ajuda bastante Aí nos ataques Então bora lá Vamos fazer mais um ataque Que vamos ver se eu consigo O Dr. T3 Vamos lá Realmente esse aqui Nós conseguimos Galera Então vamos Vamos atacar ele aqui Vamos pegar aqui Vamos jogar uma barragem aqui Que é onde vai limpar Todas aquelas minas lá Não precisamos nem tirar Terminar de tirar aquela arma O importante é Fazer esse processo aqui Agora Soltamos aqui a tropa Vamos jogar aqui um choque Porque Quando fala de Lança chamas Lança chamas Ele é Um complicador Então vamos jogar mais um choque aqui Ó A vida dos pesos pesados Já estão indo Vou jogar aqui um kit médico Tem que auxiliar com o kit médico Galera Não adianta Não tem como Olha Vamos auxiliar de novo Com o kit médico Vamos puxar aqui a tropa Aqui pra cima Meu pai amado Então ali Perdi algumas zucas ali No processo ali Na hora que eu tava Atacando ali Na mina Galera Mas o importante Vai acontecer aqui Ó Vamos conseguir finalizar A base 3 Do Dr. T Então jogar mais a energia Que sobrou aqui Agora ficou zerado Agora Aguardar aí Finalizar Então você que tá atacando Você é nível baixo Peso pesado Izuca É uma das São as segundas tropas Que começam a liberar Pra você E é bom De atacar com eles Galera Então você que tá Se desenvolvendo aí No jogo aí Se adapte com eles Que eles Os peso pesado Principalmente Eles aguentam Muito dano Em relação Ao fuzileiro O fuzileiro Ele é muito bom Só que na frente De lança-chamas Ou metralhadora Ele é uma tropa Muito fraca Então tem que tomar Muito cuidado aí Dependendo do seu nível Então vamos recuperar Aqui a tropa Vamos ver como Que está aqui O nosso Praticamente É que fechou Galera Então vamos lá Vou pegar aqui Vou utilizar aqui Sete diamantes E tá O panda aqui Então tá aí pra vocês Em 10 minutos De vídeo aí Mostrando pra vocês Que é Menos de 10 minutos É possível De você farmar Recurso Rapidinho Rapidinho E ainda colocamos Aqui A Canhoneira Não Ô meu pai A barragem Pra melhorar Então tá melhorando A barragem Tá melhorando aqui A lancha Pra nível 10 E ficamos por aqui Galera Um abraço a todos E BOOM Tchau Tchau Transcrição e Legendas